Bora lá cantar Você canta a primeira parte Havia um tempo em que eu vivia Um sentimento quase infantil Havia um medo e a timidez Vou do lado que você nunca viu E agora eu vejo aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo e o meu desejo Que perdeu de mim E agora eu ando correndo tanto Procurando aquele novo lugar Aquela festa, o que me resta Encontrar alguém legal pra ficar E agora eu vejo aquele beijo Era o mesmo fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim E agora eu vejo aquele beijo Era o mesmo fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim E agora é tarde E agora é tarde Acordo é tarde Do meu lado alguém que eu nem conhecia Outra criança Outra criança Outra criança E agora é tarde E agora eu vejo Era o fim e o meu desejo E o meu desejo